Começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe e influenza. O governo quer intensificar a imunização agora em abril, antes da chegada do inverno. Vamos ao Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem outras informações pra gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Vanessa, bom dia, bom dia a todos. Isso mesmo, a campanha de vacinação contra a gripe e influenza começa hoje e é voltada para os grupos prioritários, que têm mais risco de desenvolver complicações por causa da doença. O Ministério da Saúde calcula que no Brasil há mais de 80 milhões de pessoas que devem se vacinar contra a gripe e a meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos. E quais são esses grupos? São os idosos, gestantes hipoérperas, pessoas com doenças crônicas e com deficiência permanente, adolescentes, povos indígenas, bebês a partir de seis meses até crianças menores de seis anos. Entre os trabalhadores estão profissionais da saúde, professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, funcionários do sistema prisional. Além disso, a população carcerária deve se vacinar contra a gripe, assim como adolescentes e jovens que cumprem medidas sócio-educativas. A campanha, Vanessa, vai até o dia 31 de maio. Volto com você. Ok, Alessandra, obrigada pelas informações.